E agora o programa Somos Uma Só Manaus. Somos Uma Só Manaus. Hoje é 7 de setembro, dia da independência, dia da pátria, pátria de 206 milhões de brasileiros. Soma harmoniosa de todas as diferenças, de trabalhadores e empresários, jovens e idosos. Negros, brancos, índios. Hoje, 7 de setembro, vamos lembrar que somos uma só pátria. Somos Um Só Brasil. Depois de ser prefeito por duas vezes, a experiência me permite dizer. A realidade da administração pública no Brasil é bem mais dura do que a gente possa imaginar. Tudo que você compra tem impostos. Pasta de dentes, remédio, feijão, arroz, roupas, refrigerante, o almoço da lanchonete, fogão, cinema, tudo. É muito dinheiro. O problema é que ele não fica aqui, na cidade onde a gente vive. A maior parte fica com o governo federal. A segunda maior parte, com o Estado. E só a menor parte é repassada aos prefeitos. As outras fontes nossas são IPTU, ISS. E é com esse recurso que o prefeito mantém escolas, unidades de saúde, limpeza urbana, pavimentação de ruas e todos os serviços. Sem falar em novos planos e no crescimento natural da cidade. Agora imagine esta situação agravada por uma crise que faz despencar a arrecadação de impostos. Tudo fica ainda mais complicado. A crise do governo Dilma aconteceu no meio de nossa administração, no final de 2014. Mesmo assim, o nosso balanço de obras é bem positivo. Revitalizamos o centro, o coração de Manaus. Uma obra que favorece nossos comerciantes, nossos camelôs, nossos turistas. Favorece a economia de toda a cidade. Conseguimos levar água para as zonas norte e leste, diminuindo em muito o sofrimento de décadas. Em 2015, Manaus foi a segunda capital brasileira. que mais reduziu o índice de abandono escolar. A iluminação da cidade está sendo amplamente modernizada com a substituição das lâmpadas antigas pelas lâmpadas de LED. Já são mais de 25 mil pontos espalhados pela cidade. Mais de 200 quilômetros de ruas receberam asfalto. E a drenagem avançou cerca de 500 quilômetros. E um detalhe importante. Essas e outras obras aconteceram sem que a prefeitura atrasasse nenhum salário e com todos os serviços funcionaram. De novo foi eleito e dirigiu a cidade em meio a crise que ferrou com o país. Arthur e Rota batalham com a Fico. Vamos de 45, somos uma só Manaus. Fico. Fico.